E a gente começa o Balanço Geral Manhã de hoje trazendo um alerta que vale para todas as famílias sergipanas, especialmente para você que vai passar o dia hoje com a criançada em praias, piscinas, lagoas, no interior do estado, onde é comum, por exemplo, açudes, cachoeiras. O Corpo de Bombeiros pede muita atenção para os banhistas e principalmente para as crianças que precisam de atenção redobrada nesses locais. Veja na reportagem da Sara Medeiros. Sol e mar, combinação perfeita para curtir os dias mais quentes. Não há quem resista às águas quentinhas das praias do Nordeste, seja no passeio em família ou entre amigos. Agora, toda essa diversão precisa também vir acompanhada de cuidados básicos para evitar problemas e até mesmo acidentes graves, a exemplo do afogamento. O Corpo de Bombeiros dá dicas de como se comportar em locais que envolvem o banho, seja de mar, rios, açudes ou cachoeiras. As crianças geralmente usam aquelas baías de braço, aquelas baías circulares que envolvem, então piscinas, açudes, barragens, esses ambientes aquáticos de águas paradas. É muito importante que mesmo assim elas com esses utensílios, os pais estejam acompanhados porque elas podem desvencilhar desse apoio, dessa boia. E acontecendo isso, ela vai se afogar. Verificar se o local tem guarda-vidas, se o ambiente é apropriado para as crianças, então não pode ter as bandeiras vermelhas que indicam um perigo constante naquele local ou por profundidade, alguns buracos ou então correntezas fortes. E orientamos aos pais para que quando estiver com suas crianças, prestem atenção nas suas crianças porque elas não sabem realmente o perigo que consta naquele local. Nas praias é importante também ficar atento às placas de sinalização que são colocadas pelo Corpo de Bombeiros todos os dias alertando sobre os locais impróprios para o banho. É muito importante, tá? Porque a gente delimita uma área daquela bandeira vermelha de 50 metros, né? 50 metros à direita, de acordo com a direção do vento, né? Então se você verificar que o vento está indo em direção ao sul, se aquela placa de sinalização ela está ali, então ao sul é muito perigoso dela entrar. Então é uma média de 50 metros, né? A partir daquela bandeira, 50 metros, aquele local é perigoso. O Corpo de Bombeiros também alerta para a combinação perigosa com a bebida alcoólica. Quando você ingere álcool, né? Além de você entorpecer sua mente, você não tem ainda uma noção, você não sabe, vai identificar com atraso, né? Uma situação de risco. Se você não tem uma habilidade de natação, então esse acidente pode ser um pouco mais prejudicial e até fatal.